Muito bem, na década de 80 foram introduzidas as aulas de sala, com o surgimento da ginástica aeróbica. Não é aeróbia, é ginástica aeróbica. Ela foi introduzida e divulgada principalmente pela Jane Fonda, que também foi uma atriz e filha do grande ator, o Henry Fonda. Ela divulgou bastante essas aulas pelo mundo e não demorou muito a chegar no Brasil, essas aulas de sala. E passou a ser introduzida nas academias e o sucesso foi tão grande que surgiram redes de academia, já naquela época, como as academias da Runner de São Paulo. Eu fui funcionário da academia Runner, ficaram repletas de alunos atrás de ginástica aeróbica. Aí com o surgimento de lesão, que seria evidente que iria acontecer, e a aplicação desse treinamento para pessoas não habilitadas, surgiu a aeróbica de baixo impacto. Justamente observando o surgimento das lesões, em função daqueles saltos, que aconteciam com muita frequência e de forma repetitiva. E as pessoas meio que se viciaram. Aí tinha as playlists, os professores levavam a sua música, faziam a sua seleção. Ah, e se um professor usasse a música do outro? Foi uma época bem engraçada. Mas daí surgiram outras opções. Surgiu o step. Eu cheguei a dar aula de step. Sobe e desce de um banquinho. O banco pode ser maior ou menor. A aula podia ser mais ou menos vigorosa. E vieram várias outras opções de aulas. Inclusive aula que imitava movimentos das artes marciais. Mas normalmente, sem apreciação nenhuma pela técnica. E desde então, eu me falando. Pô, meu. Devia de você se matricular numa aula dessa aí. Dar chute e soco no ar. Sem técnica nenhuma. E ir estendendo as suas articulações. Vai acabar se machucando. Procure um verdadeiro mestre de arte marcial. E aprenda a técnica correta. Porque além de você ter o condicionamento que você quer. Que você gostaria de ter. Você ainda vai aprender uma disciplina séria. Vai aprender a se defender. A defender as pessoas que você ama. Mas não. O pessoal ia para essas aulas aí. E obviamente, essas modalidades todas. Elas perderam a importância. E sumiram. Como eu havia previsto. Porém, existe uma exceção nisso daí. E eu já havia visto isso e comentado. Já naquela época. O surgimento dessas aulas de bicicleta indoor. Então vieram essas aulas de bicicleta indoor. Ainda na década de 1990. Eu falei. Esse negócio aí é uma coisa boa. Porque eu observava que promovia um ótimo trabalho cardiorrespiratório. Sem trabalhar o impacto nas articulações. Pelo simples movimento cíclico da bicicleta. O fato de você estar sentado num banco. Ou mesmo se você pedala de pé. Não existe um impacto comparável às outras atividades. Então eu observei nisso aí. Uma atividade interessante. E hoje em dia. Tem várias propostas dessas aulas. Elas vieram e ficaram. Elas vieram e ficaram. Existem várias propostas dessas aulas. Algumas com a performance mais atlética. E outras mais uma diversão. Tipo. Como se fosse uma balada. Então depende do professor também. Depende da academia que você procura. E de forma tal que eu cheguei a prescrever. Aulas de spinning. Na época tinha uma aula chamada de spinning. Eu cheguei a prescrever aulas de spinning. Ao prescrever atividade física. As pessoas me procuravam. Para fazer a avaliação física. Até hoje eu faço a avaliação física. E prescrição da atividade física. E dentro daquele quadro de periodização. Dependendo da modalidade da pessoa. Ou se ela está ali treinando apenas para a saúde. Para melhorar a qualidade de vida e a saúde. Eu cheguei a prescrever as aulas. De bicicleta. De bicicleta em dó. Agora é lógico. É melhor ainda se a pessoa for fazer a sua bicicleta. Ao ar livre. Vai se aventurar. Vai fazer uma trilha. É muito melhor. É muito mais saudável para a sua cabeça. E aí sim você vai ter uma atividade completamente individualizada. Mas tem pessoas que só se sentem estimuladas. Se estiverem realizando um trabalho em grupo. O grupo reforça a vontade da pessoa. E ela acaba fazendo um ótimo trabalho cíclico. O cardiorrespiratório. E também principalmente para os membros inferiores. Até para o glúteo. A bicicleta é bem interessante. Eu sou bem partidário. De andar de bicicleta. Fazer percursos. Fazer trilhas. E até as aulas de bicicleta em dó. Agora existem outras propostas ainda no dia de hoje. E essas propostas eu digo para vocês. Elas não vão perdurar muito. Não adianta. Eu venho falando isso há 30 anos. E a atividade vai e vem. A musculação continua aí. Eu não estou errado. E não estarei errado pelas próximas décadas. A história se repete nesse caso. Mas muito bem. Precisa fazer só musculação. Eu sempre recomendo a pessoa fazer uma outra atividade também. Se ela vai treinar para a saúde. Procura uma outra atividade física. Um esporte. Uma luta. E componha a sua atividade física. Isso para mim é o melhor dos mundos. Agora se a pessoa quer se dedicar ao bodybuilding. Subir um pau. Porque competir aí a história é diferente. Mas não são muitas pessoas. Estão dispostas a colocar um mini calçãozinho e competir. Mas isso aí é a minoria. Então eu estou falando aqui para a maioria das pessoas. Agora surge uma atividade objetivando aí o mercado. Objetivando aulas cheias e monetização. Eu chamo de dinheirização. Que são algumas aulas de yoga. Inventaram a tal da hot yoga com suas propostas. Digamos o seu apelo. O objetivo principal de colocar um monte de gente. E ganhar mensalidade dessas pessoas. Agora por que a yoga não decola como decolou as outras atividades? Na minha opinião. Eu venho da yoga. Eu venho da hatha yoga. Eu pratico a yoga desde a década de 70. Todos os meus atletas fizeram alguns asanas. Algumas das posições. Mas principalmente exercícios de meditação. E o controle da respiração. Os exercícios pranayâmicos. Agora por que a yoga nunca decolou como uma aeróbica, um taibo, seja lá o que for. Por um motivo muito simples. Principalmente no Brasil. Porque as pessoas misturam muito. Acham que tem alguma coisa a ver com religião. E o povo brasileiro é um povo muito místico. O povo brasileiro é o povo religioso. Então eles acham que a sua religião é predominante. Ela não pode se misturar com a yoga. Porque vê na yoga talvez alguma coisa relacionada ao espiritualismo do Oriente. Lá da Índia. Ou da China. Sei lá o que pensam. Quando na verdade a yoga se distingue. Ela pode se fundir com o exercício meditativo. O exercício espiritual. Mas ela também pode se fundir com a sua oração. Seja lá qual for a sua religião. Porque é inegável. E hoje a própria ciência pesquisa e verifica que os exercícios respiratórios são muito positivos. Para o controle da sua mente e para a sua saúde. Eu escrevo muito isso no livro Mantenho Foco, Treinamento, Autoconsciente. Aliás, é o meu principal livro. Dos 29 livros que o professor escreveu. Eu sempre digo que o principal livro é esse. Não é o anabolismo total. Nem o Além do Anabolismo. É o Mantenho Foco, Treinamento, Autoconsciente. Que já vai para a quarta edição. Recomendo muito que você leia. Caso não tenha lido ainda. Tem elementos do yoga. Elementos de meditação. Os mantras. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com religião. Você pode até fundir com a sua oração. Mas o que eu estava falando anteriormente. É que muitas pessoas confundem. Acham que estão, sei lá. Desvirtuando o seu culto religioso. Porque está fazendo yoga. Quando na verdade não. Mas depende da mentalidade do indivíduo. Então, na minha opinião. O principal motivo pelo qual o yoga não decola. É porque o brasileiro. Ele faz essa, digamos. Essa analogia. Essa confusão. Achando que tem alguma coisa a ver com religião. Tá bom? Olha, meus amigos. O mais importante de tudo. É que vocês façam uma atividade. Nem que sejam essas atividades bobas aí. De sala. É importante que você se mexa. Que você tenha alegria no seu coração também. E que faça bem para o seu corpo. Agora. Antes de qualquer coisa. O ideal. O certo. É você fazer uma avaliação física. Para avaliar a sua potência aeróbica. Força. Flexibilidade. A sua composição corporal também. Para aí sim. Você. De posse desses dados. Você prescrever. Ou ter prescrito para você. A melhor atividade física. Para melhorar a saúde do seu corpo. E a sua mente também. Ainda mais nos dias de hoje. Com tantos desafios. De novo. Recomendo muito que vocês leiam o livro. Mantenha o foco. Treinamento autoconsciente. Para aquisição. O link está aqui embaixo. Na descrição. Um abraço para todos vocês.